Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, desenvolveu diversas atividades durante o decorrer deste ano, envolvendo a banda Escola Lira dos Campos. O concerto desta noite comemora suas conquistas em 2014 e encerra com grande êxito as atividades anuais da Lira dos Campos, a qual recebeu da cultura ainda mais incentivos e de seus integrantes, todo o esforço, competência, dom e sensibilidade para transformá-la numa das maiores bandas do Paraná. Na noite de hoje, a Lira dos Campos estará presenteando a todos com um belíssimo concerto, com inovações em seu estilo musical e também realizando algumas homenagens. Nós queremos lembrar que este concerto tem o patrocínio cultural do Colégio CEPAM e também está sendo transmitido ao vivo pela TV Educativa. O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Paulo Eduardo Goulart Neto, em nome do prefeito Marcelo Rangel, o diretor da banda Lira dos Campos, Francisco Mário de Oliveira e o maestro Juliano Ferreira do Amaral, agradecem a todos aqueles que estão prestigiando e abrilhantando esta grande festa. A banda Escola Lira dos Campos foi criada em 22 de novembro de 1952 pela Lei Municipal 569-52, com a finalidade de promover apresentações para a comunidade e também ensinar os jovens de todas as classes sociais visando a formação de novos músicos para seguirem carreira musical, além de preservar a tradição das bandas de música. Seu fundador e primeiro regente foi o maestro Paulino Martins Alves e a sua primeira participação em desfiles foi em 7 de setembro de 1954, sendo que naquela época a população a chamava de bandinha, numa forma carinhosa de referir-se a um contingente de músicos bastante jovens. Desde a sua fundação, tornou-se um patrimônio cultural de Ponta Grossa e do Paraná, tendo recebida inúmeras e significativas homenagens pelo trabalho que vem executando e também destacando-se em primeiro lugar em inúmeros concursos e festivais de bandas de música realizados em nosso estado. A banda está dividida em duas unidades, a Escola da Banda e a Banda de Música. Na Escola da Banda, para iniciantes, hoje com 35 alunos de 8 a 13 anos de idade, são ministradas aulas de teoria musical, execução de instrumentos e noções de disciplina. Quando ocorre abertura de vagas, os alunos da escola são submetidos a teste seletivo para integrar a Banda de Música. A Banda de Música, seus integrantes, hoje, são 41 alunos. E nelas são ministradas aulas de teoria musical de ótimo nível, proporcionando o aprendizado que lhes oferece em condições para prestar concursos em instituições musicais, militares, universitárias e civis, com grande chance de êxito. Em suas apresentações, quer sejam desfiles, inaugurações, concertos e outras atividades, aqueles que a prestigiam vibram e se emocionam. A Lira tem por objetivo estimular a criação de bandas, contribuindo para a preservação da tradição das bandas de música em nosso país. Também promover o intercâmbio entre os integrantes das diversas corporações musicais do Estado, aprimorando métodos e técnicas, desenvolvendo habilidades, valores e atitudes nos seus integrantes para que eles sejam atuantes nas transformações sociais e exerçam o seu papel de cidadãos de caráter honrados e participativos. Seu vasto repertório inclui músicas que vão do popular ao clássico, com obras nacionais e internacionais. Para abrir o concerto desta noite, nós teremos, dentro deste concerto, dentro desta apresentação, perdão, uma participação especial, perdão, que é o projeto Percussão Corporal Escola Lira dos Campos. Neste ano de 2014, a Escola Lira dos Campos, juntamente com seus coordenadores, apostaram em um projeto inédito em nossa cidade, a Percussão Corporal. Trabalhando com os integrantes da banda, a produção de sons através de batidas com as mãos, estalos de dedos, sons com a boca, batidas com os pés no chão, entre outros, gerando diversos timbres e arranjos musicais, desenvolvendo a coordenação motora, percepção auditiva, noções de compasso, tempos e contratempo, que são utilizados como base de aprendizagem para executar todos os instrumentos. O projeto está sendo dirigido pelo músico baterista e percussionista Ricardo Correia, que também estudou e participou da Escola Lira dos Campos e agora vem dar sua contribuição para formar o primeiro grupo de percussão corporal de Ponta Grossa, o qual iremos apreciar a partir de agora. Aplausos 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 Aplausos. 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 a Fundação Municipal de Cultura orgulhosamente apresenta o concerto da noite de hoje com a banda Escola Lira dos Campos. Maestro, para seus aplausos. Maestro vai apresentar a primeira música já aqui. Ok. 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 Oh. Amém. 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 Boa noite, senhoras e senhores. Prazer imenso receber todos vocês. Teatro lotado. A banda trabalha o ano inteiro para chegar nesse momento. Eu sempre estou estimulando os músicos a estar estudando para essa apresentação. Principalmente porque ontem foi aniversário da nossa querida banda, 62 anos. Então, nada melhor do que comemorar o aniversário da banda com um concerto com o teatro lotado. E com a presença dos nossos amigos, ex-integrantes da banda e outros parentes dos nossos músicos. E aquelas pessoas também que nunca tiveram uma ligação com a banda, mas tem ligação com a música. Que é o que mais importa nesse momento. Então, essa primeira peça que nós fizemos se chama Festival Prelude e é uma composição do Alfred Hidd. Então, ela foi escolhida justamente por mostrar tudo o que uma banda pode fazer. Então, diversas situações com metais brilhando, aí passa para as madeiras já com som mais suave, mudanças de andamento. Então, tudo isso para acertar, para chegar nesse resultado, demora bastante tempo. Foi o ano inteiro ensaiando. Então, os nossos músicos estão de parabéns. O próximo número é o dobrado Ouro Negro, composição de Joaquim Antônio Naigeli. Nós sempre colocamos um dobrado nesse concerto, porque o que seriam das bandas sem os dobrados, as marchas. Então, as bandas são características por isso e nós mantemos a nossa tradição também nos concertos de estar apresentando esse estilo de música. Então, a próxima é o dobrado Ouro Negro. Ouro Negro 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 Ouro Ouro Negro Ouro 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Além da placa E aí 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 homenageia Neide Erika Lemes Alves pela assiduidade e colaboração como arquivista da banda. Neide Erika. A Neide recebe o presente também, Francisma? Sim? Ok. Vai buscar o presente da Neide lá. Nós gostaríamos de chamar aqui também, para receber uma homenagem da banda, as participações especiais no concerto de hoje, dos cantores Ariston Neto, Tico, Ronaldo Costa, Fernando Leiter, que esteve no contrabaixo, o Renato Pedroso na guitarra e violão. Então, por gentileza, o Ariston, o Fernando Leiter, o Renato Pedroso, Ronaldo Costa, venham até aqui, por gentileza. Ok. Eles que tiveram, tiveram a participação especial na noite de hoje, no concerto da noite de hoje. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Obrigada a todos pela participação. E antes de darmos continuidade ao concerto da noite de hoje, nós vamos ouvir agora a mensagem do presidente da Fundação Municipal de Cultura, Paulo Eduardo Goulaneto. Obrigado Vou falar bem rapidinho Porque vocês vieram para ouvir música Primeiramente, cumprimento O maestro Juliano Todos os integrantes da banda Vida dos Campos E os familiares que estão aqui presentes Os amigos Homenageando esse Grande patrimônio cultural que nós temos Na nossa cidade, que é a banda Lira dos Campos A banda Lira dos Campos Vem cada vez mais Apresentando um trabalho De qualidade, de seriedade E principalmente no incentivo A que os jovens Iniciem na música e sigam Uma carreira musical Uma carreira importante Uma carreira firme, sólida Na música Isso faz parte, vai fazer parte Para o resto da vida delas Gostaria de agradecer Também aos nossos Nossos patrocinadores O Cepan Que colaborou Já pelo segundo ano Com essa apresentação Da banda Lira dos Campos E a TV educativa Que possibilita levar A música A música A todos os lares Transmitindo Em Ponta Grossa E outras Regiões aqui Dos Campos Gerais Essa colaboração É muito importante Porque destaca Esse trabalho importante Que a banda Lira dos Campos Tem com o nosso município Pela primeira vez A banda Lira dos Campos Tem um projeto De incentivo Para que ela possa Aprimorar O seu O seu desenvolvimento Incluir novos músicos Oportunizar Para mais pessoas Para que mais pessoas Tenham o privilégio De através da música Ingressar numa banda Como essa E enfim Realizar um sonho Que é tocar numa banda Que é aprender a tocar um instrumento Abrir novos horizontes Para a sua vida É um projeto de lei Rouanet No valor de 740 mil reais E eu não poderia deixar De falar isso Porque é muito importante Para a nossa cidade É muito importante Para a cultura da nossa cidade Se todos Levarem adiante Essa ideia De trazer esse apoio Para a banda Lira dos Campos É um projeto de lei Rouanet De 740 mil reais Com incentivo já aprovado Pelo Conselho Municipal de Cultura Para a lei BEP BEP que era Grande incentivador Foi diretor Nos últimos anos Da banda Lira dos Campos E era um grande incentivador Amava A nossa Bandinha E hoje O nome dele É o nome de uma lei Importante de incentivo A cultura em Ponta Grossa Gostaria de fazer um apelo Aos empresários Que tenham a possibilidade De fazer esse aporte Fazer esse patrocínio A banda Lira dos Campos Porque com isso Nós conseguimos investir Mais e mais Na nossa banda Esse é um apelo Muito importante Porque dessa forma Nós conseguimos fazer Mais investimentos Na banda Com compra de instrumentos Com transporte E uma série De benefícios Que são contemplados Pelo projeto Já aprovado Então faço mais uma vez Esse apelo Aos empresários Divulguem essa ideia Paz Amigos Quem conhece Algum empresário Alguma empresa Que pode Oferecer esse benefício Para a empresa Não existe custo Nenhum Basta destinar 4% Do seu imposto De renda Para um projeto Cultural Como o projeto Que nós temos Para a banda Lira dos Campos Então as empresas Não tem Nenhum prejuízo Com isso E pelo contrário Elas ganham Mais 5% Desse valor investido Pela prefeitura Municipal Através da lei IBEP Levem essa ideia Adiante Nós gostaríamos De ver a banda Lira dos Campos Cada vez Mais forte Cada vez Mais Envolvida Com os campos Gerais E com Ponta Grossa Uma boa noite A todo mundo Agradecimento Mais uma vez Aos homenageados Da banda Maestro Juliano E aproveitem O concerto Muito obrigado Boa noite Continuando com o nosso programa A quinta música da noite É um arranjo de Now Hear We Vai É um poporri de músicas Do Frank Sinatra Frank Sinatra Hits Meddling Hits Meddling Hits Meddling Hits Meddling Hits Meddling Hits Meddling Criar Hits Medkraft A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Parabéns a semana maravilhosa aí na nossa cidade. Parabéns ao nosso maestro Juliano. É sempre um prazer estar aqui. Bom, chegamos à última música da noite. Então, agora com mais participações especiais, a gente sempre deixa para o final, né, a surpresa. Então, agora nós teremos novamente a participação do Renato, do Fernando, do Francis Mar. E, para interpretar este arranjo, essa música, nós... A primeira coisa, quando eu pedi para um amigo meu esse arranjo, moro no Rio de Janeiro, eu já pensei nessa pessoa para interpretar. Ele é muito fã deste cantor e tem um timbre bem parecido. Já esteve no Faustão representando, apresentando as músicas desse cantor. E, quando eu o convidei, ele estava morando em Curitiba. Aí, depois que a gente acertou tudo, ele foi embora para São Carlos, em São Paulo. Mesmo assim, a gente fez uma correria, a fundação nos ajudou muito, conseguindo as passagens, o transporte, para essa pessoa vir interpretar essa música junto com a gente. Então, esse próximo arranjo é do Paulo Rezende. E a interpretação vai ficar por conta do Ariston Neto, mais conhecido como Tico. Então, Poporri, do Djavan. A última música da noite. Muito obrigado. A música da noite. Ás year back... Amar é um deserto... Mean 76... Vida que vai na cela... Dessas dores... Não sabe voltar... Me dade o calor. Amor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você te saiba em mim Eu vou ser amo E esqueço que amar É quase uma dor Só te Que Vem Se For Por Você Amor 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 Meu bem Querido É segredo É sagrado Está Sacramentado em meu coração Meu bem Querer Tenho que De pecado Acariciado Pela emoção Meu bem Querer Meu encanto Vou Sofrendo Tanto Amor Sobre O que é Sofrer Para mim Estou Jurado Pra morrer De amor 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 E de amor De amor Eu sei que o meu aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha emoção foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis, me feio como o aiz De uma flor de lis, e foi assim que eu vi A sua moda poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recebou O meu, do pé que prostou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou O meu, do pé que prostou Maria Nem Margarida nasceu Pai e mãe, ouro divina Coração, desejo ensinar tudo mais Pura rotina, chás Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a no cor da natureza Pura beleza, tudo mais Pura beleza, chás A luz do puro de prazer É imediável, né? A luz do puro de prazer Acertar o ar Reveillon Uma lua, estrela Do mar, o sol e o dom Pensar um dia A fúria desse trom Virar da vida Um sonho De gerar o sol Como o querer De avaniar O que há de bom Uma lua, estrela Do mar, o sol e o dom Pensar um dia A fúria desse trom Virar da vida Um sonho De gerar o sol Como o querer De avaniar O que há de bom A fúria desse trom Estar aqui pra fazer Esse homenagem Obrigado, gente Obrigado Um salve e palma Essa grande orquestra Essa banda, né? Maravilha É muito bom Estar aqui Fazendo parte Sendo essa Essa pequena luz Pra fazer parte Dessa claridade toda Essa luz inteira Intensa Que é essa banda Lira dos Campos Parabéns 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 Leiter, Renato Pedroso, também o Francis Mário Oliveira e o Ricardo Corrêa, que também abriu aqui com a Percussão Corporal. Eu sei que, se vocês pedirem beijo, o maestro faz uma palinha ainda. Mas eu já vou fazendo os agradecimentos. Eu faço os agradecimentos agora, o governo municipal, através da Fundação de Cultura, agradece a presença de todos. Desejando-lhes uma excelente semana. Agradecendo uma vez mais a parceria do Colégio Sepã e da TV Educativa. Lembrando que a TV Educativa está transmitindo ao vivo pelo canal 58 em UHF, pelo canal 8 NET. Muito obrigada mais uma vez a todos da TV Educativa, ao Guilherme Picunas. Tenham todos uma boa noite, muito obrigada. E agora resta vocês pedirem o bispo para que o maestro Juliano Ferreira do Amaral comande mais uma vez essa maravilhosa banda show. Não banda escola, mas foi uma banda, é uma banda show. E hoje, com certeza, o concerto da noite foi um concerto show. aí, maestro, retorna para o bispo. Só lembrando que o Guilherme falou agora que na quarta, oito horas, isso, oito horas da noite, tem reprise para quem quiser ver mais uma vez esse brilhante concerto, esse concerto show. bom, antes de fazer a última música, é, nossa, a gente fala bastante, né? Mas é para aproveitar a presença de vocês, né? Então, antes de terminar a última música, eu quero lembrar também do nome que o Paulo lembrou muito bem, que foi de uma pessoa que incentivou muito a banda e a banda tomou outra cara depois que essa pessoa esteve à frente da banda, que foi o saudoso Dorival de Arruda Moura Filho, mais conhecido como Beppe. Então, Beppe, esse concerto é para você. Aplausos 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 Marina, nos trompetes, Neil e Gabriel, no trombone, Rubens, Gideão no trombone, na percussão, César. Levanta lá, César. Estão brigando comigo porque eu esqueci de o Guilherme também no trompete lá. Então, nossos parabéns a todos esses novos integrantes que fizeram para que esse concerto acontecesse. Nosso muito obrigado. Aos outros músicos que já tiveram a oportunidade de tocar em outros concertos, vocês sabem que vocês são o coração da banda, todos são muito importantes e, sem a presença de vocês, logicamente que a gente ia pedalar bastante. Então, eu agradeço muito. Gostaria que todos que não levantaram na primeira vez levantassem agora, por gentileza. Então, fiz questão de mostrar para vocês, pode sentar por gentileza, que metade da banda de integrantes novos. Então, foi muito difícil para a gente chegar nesse concerto e apresentar qualidade musical para vocês. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigado. obrigado. Agora, eu tenho mais um pouquinho ainda para agradecer. Primeiro, quero agradecer os professores que ajudam a banda nas aulas práticas do instrumento, nas aulas teóricas e, se não fossem eles, esses músicos que eu apresentei a vocês não estariam aqui. Então, vou apresentar também por naipe. A Kenia, na flauta, por favor, levanta. Alan, no clarinete, são os professores da banda. Anderson Margraf, no eufônio. Leandro Marcos Fornazari, no trompete. E eu quero chamar aqui ao palco mais alguns professores que não quiseram participar junto no concerto. Fiquei muito triste com vocês. Estou brincando. O Evelto, professor de saxofone, por favor. Kaique, Ricardo, também professor de percussão, por favor. Os três aqui. O João Marcos Lemes, conhecido como Marquinhos também, se tiver por aí, trombonista. Não. Mas, nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também a todos os participantes deste ano que já foram homenageados ao Ariston Neto, ao Ronaldo Costa, ao Fernando Leiter, ao Renato Pedroso, ao Francis Marque, o diretor da banda e colaborou também no teclado. E eu quero agradecer a dois músicos que não são integrantes da banda, nunca foram e que pelo segundo ano consecutivo eles se candidataram a participar do concerto e foi uma honra tê-los junto conosco novamente. Que é o Erickson na trompa e o Pierre no tuba. Por favor. Os dois são alunos do Colégio Santana e são integrantes da banda. Eu quero agradecer ao Maestro Carlos por ceder os seus músicos, né? E eles estão fazendo uma... nos ajudando e muito nesse concerto. Tem mais um agradecimento? Esse rapaz, ele foi da banda e assim como muitos que saem da banda pra carreira profissional, musical, essa nossa intuição de formar os jovens pra que eles sigam uma carreira profissional, sólida e que eles trabalhem com amor e prazer e... e o dinheiro no final do mês seja uma recompensa por aquilo que eles gostam de fazer e estar fazendo nos vários lugares que eles trabalham. Esse rapaz, ele é o segundo ano já que ele vem de longe, ele pede permissão lá pros superiores dele e tenho muito a agradecer ele também. É o Daniel Marcante na trompa, sargento do exército, veio do Rio de Janeiro pra abrimentar a nossa festa. Aplausos Só pra esse não teve ajuda de custo, ele veio por conta própria. Então, vocês veem que ele gosta mesmo da banda e ele sabe dar valor pro lugar de onde ele saiu, né? Bom, agradecer ao diretor do colégio CEPAM, Rosni Mongruel, que sempre colabora com a banda Lira dos Campos. Rosni, nosso muito obrigado, são vários anos já de parceria, a banda agradece muito todo esse apoio. Queremos agradecer também os tímpanos que foram cedidos pelo colégio Sagrada Família, através do maestro Cleverson, a sonorização do Ariel, a TV Educativa, é o nosso muito obrigado, a Fundação Municipal de Cultura, ao nosso presidente, que sempre está colaborando junto com a banda, está junto com a banda, a nossa direção da banda, Francis Mar, ao Hélio, que trabalha todos os dias junto com a gente, a Eliane, todos os dias batalhando junto com a banda. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Muito obrigado a todos. Vocês são a razão da nossa força, da nossa batalha, do nosso entusiasmo, do nosso querer fazer melhor. Sempre digo pra eles, a gente tem que apresentar o máximo que a gente conseguir pra que todos saiam satisfeitos e vão embora felizes pras suas casas. Ninguém com dor de barriga, por favor. A última música é um poporri com duas músicas populares. Latin Pop, especial, o nome da última música. Antes do maestro executar a última música do concerto dessa noite, eu só gostaria de lembrar ao público presente que, quem quisesse conferir algumas informações sobre o concerto da noite de hoje, com fotos, inclusive, já o endereço, temos dois endereços pra vocês. facebook.com.cultura.com.br Então, facebook.com.com.br E, mais uma coisa que eu gostaria de pedir também a todos os músicos, inclusive, as participações especiais que ficassem aqui os professores, como a Esther chamou, que, ao final, nós vamos fazer uma foto oficial com todos os participantes do concerto da noite. E, mais uma coisa que eu gostaria de pedir também a todos os músicos. E, mais uma coisa que eu gostaria de pedir também a todos os músicos. O título da noite eu gostaria de pedir também a todos os músicos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Só mais um lembrete, gente, para todos aqueles que gostam de música, no dia 6, no Cine Teatro Pax, no Teatro Pax, nós teremos um concerto especial de Natal com Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa. Então, para quem gosta de música, dia 6, 20 horas, Teatro Pax, concerto de Natal com Orquestra.